Para facilitar o acesso de seus funcionários à estação Santo Amaro do metrô e CPTM, a Bayer, empresa sediada na margem oeste do Rio Pinheiros, zona sul de São Paulo, construiu uma ponte de imóvel sobre o canal da Guarapiranga, que antes separava a sede da empresa da estação de trem e metrô. Estima-se que mais de 15 mil pessoas serão beneficiadas por essa estrutura. De quebra, uma antiga promessa começa a sair do papel, a ciclovia pela margem oeste do Rio Pinheiros. Já batizada de ciclovia do trabalhador, a estrutura, que hoje tem 2,8 quilômetros, interliga a ponte de socorro ao projeto Pomar, passando pela estação Santo Amaro do metrô e CPTM. Essa já pode ser considerada como a pedra fundamental do parque linear do Rio Pinheiros, prometido em 2010 pelo então governador José Serra, quando da inauguração da ciclovia do Rio Pinheiros. Para interligar as duas ciclovias, o governador Alckmin fez outra promessa. Nós estamos estudando fazer uma passarela sobre a adutora da Sabesp. Aí nós vamos interligar a margem esquerda, onde nós estamos, com a margem direita do Rio Pinheiros. Caso esse acesso se concretize, teremos mais um acesso externo da ciclovia Rio Pinheiros pela zona sul da cidade. Em nota oficial, serão três os acessos à ciclovia do trabalhador nesta primeira fase. A ponte do socorro, a estação Santo Amaro do metrô e CPTM e a ponte João Dias. Essa é a ponte João Dias e, segundo as informações oficiais, seria um dos acessos possíveis para a ciclovia dos trabalhadores. Não existe nenhum acesso. No entanto, o acesso pela ponte João Dias já foi pleiteado em outubro de 2013, durante as negociações da obra do monotrilho e negado pela CET. Talvez agora, com a ciclovia do trabalhador, o acesso pela João Dias vire uma realidade.